É isso aí. Boa tarde, Fial. Boa tarde a todos. A pergunta não quer se calar. E eu vou perguntar a vocês. Antes de falar de qualquer comentário, eu quero a opinião de vocês. O problema do Corinthians é físico? Corpo mole? Ou querem derrubar o treinador do Corinthians? Assim como já derrubaram o Carilli, que foi notório, no jogo contra o CRB e contra o Flamengo, os caras tiraram o pé mesmo para o Carilli cair. E o Carilli sabia que estava sendo frito. Fritado, aliás, né? Assim como derrubaram o Thiago Nunes. E agora partem para a terceira versão do episódio, né? Dessa saga, jogadores versus treinadores no Corinthians. A saga continua. Episódio 3. Próxima vítima, Vitor Pereira. Será? Que Vitor Pereira é a próxima vítima da má vontade desses jogadores que já derrubaram o Carilli, já derrubaram o Thiago Nunes. E agora parece, tudo leva a crer, cara, que querem derrubar Vitor Pereira. Mas nunca quiseram derrubar o Silvinho, pediram até a permanência do tal. Então o Silvinho era melhor que os três juntos? Então o Silvinho é um treinador sensacional. Dispensamos um novo guardiola do futebol moderno? Interrogação. Ou vamos para um lado mais racional e vamos chegar à seguinte conclusão? Não, é porque com o Silvinho eles não precisam trabalhar exclamação. Com o Silvinho não precisa trabalhar. O treinamento é roda, é bobinho, é meio campo reduzido. Vai lá, o jogador, o goleiro fica recebendo bola, o cara sobe no saco. A gente quer jogar com a mão para o goleiro treinar, gente. É ridículo. Com raquete. É boçal o treinamento dos caras. E um cara que virou meme nas redes sociais. Evita, segura. Ó, bicho, cara, quero dizer para vocês que é o seguinte. Ó, bicho, esse tá me laçado. Cabe da nossa vitória. Claro. O cara tomava porrada por eles. O Corinthians parecia um resort. Isso que eles iam lá para fazer bobinho, fazer rodinha, ficar trocando passes. Para receber 700, 800, 1 milhão. Aí é fácil. Começou a treinar mesmo? Ai, dá dor nas coxas, dá dor no quadril, dá dor no tornozinho, dá dor na unha. Qual é a realidade do Corinthians, fiel? Corpo mole? Se for, é trairagem. É coisa de vagabundo. É falta de preparo físico? Isso eu tenho certeza. Os caras não têm físico nenhum para correr. O time joga 15, 20 minutos e está morto. O time é velho? Também. Mas peraí. O Hulk tem 35, o Vargas tem 32, o Godinho tem 35, está correndo lá no Atlético Mineiro. Mariano, 34 para 35, corre na lateral direita. Peraí. Filipe Luiz tem 36, está no Flamengo. Diego Riba tem 35, está lá no Flamengo. Bruno Henrique tem 32, está lá no Flamengo. Peraí, vamos ver aqui. Nossa, os caras estão correndo, irmão. O que está acontecendo, então? Peraí. Peraí. Peraí, tem alguma coisa errada. O Vargas tem 32. Caramba. Peraí. Tem alguma coisa errada, gente. Porque os caras estão correndo, irmão. Peraí. Então chegamos à conclusão que o problema com os jogadores diferentes, todo mundo tem. Está certo que nem todos são titulares nos seus times, né? O Corinthians, 90% do time titular é acima de 30 anos. Mas, se o problema for físico, que tivesse feito um planejamento sério, um trabalho de gente que sabe gerir futebol, coisa que não é Roberto de Andrade, muito menos o Alessandro Nunes, é o Patati Patatá, lá no Departamento de Futebol. Só que o Patatá, o Patatá é o poderoso chefão, ele manda, né? O Patati, então, ele vai fazer média. E está nos transformando num circo, onde os outros palhaços somos nós, torcedores. Que pagamos ingressos para assistir os jogos, né? Que ficamos aqui batalhando, tentando incentivar a torcida a estar junto do clube para receber isso em troca. O Corinthians fez mal para ninguém, gente. Perdemos para o time, mas com todo respeito, não é zoeira, não. Os olhos do time de São Paulo, essa bola é meio de tabela. E o Corinthians Marcão que perdeu, então? Se jogar essa bola, vai ser meio de tabela também. Só que é um time que hoje está partindo quase para a segunda e terceira maior folha de pagamento do futebol brasileiro. Corinthians, Flamengo, São Paulo, Atlético, são os clubes que são as maiores folhas de pagamento do futebol brasileiro. Só que enquanto os outros estão organizados, estão disputando já títulos, estão aproveitando os outros jogadores e colocando os seus principais atletas nos momentos certos, o Corinthians está aí naufragando já no Campeonato Paulista e abrindo o bico fisicamente, demonstrando que não tem nenhum poder de reação na questão física. Se segurar o Corinthians 30, 35 minutos no primeiro tempo, o resto está suave. Tem um monte de jogador no time do Corinthians. Sabe, o Gil não dá mais, sabe, o Santos não dá mais. Questão física não dá mais. Pitoma é uma brincadeira na tela esquerda. O Sr. Paulinho não é meio atacante ou atacante. Alguém tem que pôr na cabeça do Paulinho que ele voltou para ser segundo volante. O Renato está vindo buscar a bola aqui atrás, porque nem ele e o Juliano vêm buscar. O Paulinho quer bolar no pé, quer jogar lá na frente, quer curtir. Quer curtir com o Haikyuparta. Eu quero ver esse grito, Paulinho, de quando o Corinthians está jogando bola, buscando resultado, você brigar com o time, brigar com o elenco, dar uma chacoalhada nesses caras. Aí eu falo, ó, o Paulinho agora voltou a jogar bola. Aí eu falo, Paulinho voltou. Paulinho voltou. Eu só vou falar isso quando você fizer isso, Paulinho. E detalhe, hein? Detalhe. A torcida tem que entender que você está com 23 ou 24 anos e volta numa idade que você já não é mais um jogador fisicamente. Só que você pode ser 70% do que você era. Mas desse jeito... E o Roger Guedes? O amigo desse nosso amigo aqui, ó. Não, é esse aqui. O Lourinho. Né, Lourinho José? Ah, não. É o Fagner. Desculpa, você quer o Roger Guedes? É o Fagner. É o Fagner. Rapaz, você parece um menininho da base. Né? Mas jogar bola também faz tempo. Ainda é o melhor lateral diretor do Brasil. Só que, às vezes, a máscara atrapalha o Fagner. O que o Fagner tem que fazer é jogar bola, irmão. E jogo grande, Fagner. Você sentir a coxa de novo é brincadeira, né? Mas aí que tá. São jogadores que já derrubaram treinadores. Já derrubaram. Acabaram com a vida do Carilli. Depois foi um monte de jogadores indo embora, hein? Entendeu? E, por coincidência, o Lourinho foi trabalhar com o Carilli. Olha como o mundo dá a volta, hein? Aí você chega à conclusão... Que, perra... Será que tá todo mundo errado? Chega a essa conclusão. Será que tá todo mundo errado? Todos os treinadores, só os caras estão... Sinal, os jogadores estão certos? Não. Os jogadores estão muito, mas muito errados, os jogadores do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ou o Corinthians tomou uma atitude drástica. Chamando um a um pra conversar. Quem quer ficar, quer, quem não quer, fica. Tchau. Marcão tem o contrato, tem a multa. Faz o cara pedir recisão. Não quer pedir? Libera pra torcida fazer pedir. Não precisa bater nos caras, não. Ninguém vai agredir ninguém, não. É só transformar a vida dos caras no inferno. Onde você vê, você vai cobrar o cara. Perto da família, perto de quem for. Falei, vai jogar bola não, vagabundo? E aí, o preguiçoso? Tá bom ganhar dinheiro fácil, hein? Tem que passar vergonha. Dia e noite. Viu na balada? Tem que chamar, gravar e colocar. Olha aqui, ó, quem tá na balada. Falei, irmão, você não vai jogar... Você não tá jogando nada, hein? É infernizar a vida dos caras. Dia e noite. Entrando na rede social do cara. Falei, vai embora do Corinthians. Vai embora. Todo mundo pensar hashtag fora do timão. Não precisa xingar a família. Não precisa arreiaçar a família de ninguém. Eu sou contra. Mas colocar hashtag fora do timão, tem que colocar assim. Vai embora, vai embora, vai embora. Dia e noite. Viu, cara? Ô, meu, vai embora do Corinthians. Tem que ir pro CT. Nem que for toda semana na porta do CT. Ou eles jogam por amor, ou eles jogam pelo terror. Não tá bom, vai embora. E um amigo me falou hoje, eu confio nesse meu amigo, por isso que nem fui checar. E eu vou dar... Eu confio em todas as pessoas que me passam informação. Às vezes algumas eu checo só pra não expor a pessoa. Entendeu? E só pros outros saberem que a gente tá sabendo também. Mas depois eu vou conversar com a pessoa do Corinthians só pra fazer ao erro. O Jô ganha 700 pau de salário. Eu pensei que tava incluso a dívida. O Corinthians tá sem com ele. Não, ele já tem 224 mil na dívida. Então o Jô ganha 924 mil reais todo mês do Corinthians. Olha que legal. Pra você ver aquilo que você viu. O cara faltar em dia de treinamento. O cara faltar em dia de tratamento. Ai, eu tenho apoio na diretoria, que a diretoria sabe como minha vida é difícil. É que ninguém sabe. Ô, Jô. Jô. Vida é difícil, irmão. Você acorda de manhã. Tem nutricionista. Tem uma casa de luxo. Ganhando. O que você ganha no mês, a gente vai passar 30 anos e não vai ganhar. E você falar que a sua vida é difícil. Vai trabalhar às 5 da manhã, irmão. Pegar trem, ônibus voltado. Entendeu? Vai carregar cimento. Aí você pode falar que a sua vida é difícil. Agora você, por exemplo, está tirando o barato na cara da torcida do Corinthians. Não pode ser. E se não há como é difícil pra você, que você tem o apoio da diretoria. Isso é um claro recado ao diretor, ao técnico. Olha, pode querer me mandar embora, mas eu tenho apoio da diretoria, tá? É um garoto mimado, que sabe que ninguém vai mexer com ele. Então não precisa mexer com ele não, Vitor Bedeira. Só não coloca pra jogar. Fica só treinando. Nunca é relacionado. Atualmente, ele cansava e tinha a satisfação. Não tem interesse trabalhar com você. Tá aí, tá treinando. Você é atleta do clube. Tudo bem, você tá treinando. Desde que o cara treine, não seja impedido de participar dos treinamentos, ele não pode pedir rescisão contratual. A não ser que ele vai lá e peça. Abra a mão dos direitos. Tem que fazer isso com o Jô, com o Gil. Pode fazer. Com quem quiser reclamar. Até o Paulinho, se não tiver com graça, tem que fazer. Não entendeu? Não adianta. Não tão jogando. Tão fazendo de passar vergonha. Jogadores mimados. Jogadores sem caráter. Jogadores que não merecem vestir a nossa camisa. Que não honram o nosso manto. Chega atrasado em todas as bolas. Não ganham uma dividida. Não ganham uma jogada em velocidade. Porque não tem perna pra correr. Mas a pergunta é. Vocês estão muito mal. Que eu creio que estão. Por causa do Silvinho. Porque é uma herança do Silvinho. Medonha. Ou vocês estão assim. Porque... Qual que é o motivo? Chateado com o momento que o clube vive? Não parece. Eu vejo um monte de foda do Instagram. Eu tô mentindo barata. Inclusive vocês. Vocês não estão nem aí pro Corinthians. A verdade é essa. Nem aí. Certo? Vocês querem que a torcida se lasque. Que o clube se lasque. Desde que entregue o de vocês na hora certa. Que é o dinheiro, né? Quantos estão aí também por amor? Quantos? Eu duvido. Se tiver três no elenco de 30. De repente é uma molecada. Que merece jogar. Merecem jogar. Merecem. E a hora que esses meninos entram. Vocês podem ter certeza. Que muito jogador veterano vai jogar mais o Corinthians. Jogar Cássio. Fagner e Abaxim. Colocar lá o Daniel Marcos. Ou o próprio Namaná. Pode colocar Raul na quarta data. Pra pegar ritmo de jogo. E colocar Lucas Beleza. Vai revisando com o Alemão. Depois o Raul dá a vaga e coloca o Robert Renan, por exemplo. Coloca o Reginaldo na esquerda. Biro na meia. Xavier de volante. Arrisca. Isso era pra ter feito no começo do campeonato. Com a moral que os moleques vinham. Um pouquinho mais de treino, senhor Vitor Pereira. Eles poderiam não ser campeões. Mas eles não queriam cair também não. Tá? É um erro do senhor. Ao mesmo tempo que o senhor errou, senhor Vitor Pereira. E levar alguns jogadores pro time principal e colocar no banco. Agora a gente quer se mostrar cara. A gente quer ver o time diferente. O treinador, gente, é competente. Mas ele não vai conseguir arrumar as coisas em um mês. Já tá errado. Meu Deus. Não sabe sei lá quanto tempo. É bem mais que os nove meses. Desde os dezenove tá errado. Só que é o seguinte. Ele tem que mostrar evolução também. E ele não pode sucumbir se curvar a essa panela. Que não joga nada. Você vai ver se o cara tá lá. O cara tá lá no celular dando leisada. O cara tá passando perfume no braço. Você não vê o cara preocupado, concentrado no jogo. Conversando com o parceiro do lado. Meu, e aí? O que você acha? Olha, os caras estão passando aqui. Sabe? Os caras não têm essa. Não tem. Não tem pegada esse tipo de Corinthians. Não tem pegada. Enquanto eles estiverem assim, vamos passar vergonha. Entenderam? Essa é a realidade. Ah, o passado. O passado é maravilhoso, cara. Eu gosto de contar histórias do passado. Só que tá vindo uma atiração que quer saber se é campeão ou não. Ah, o cara vê o Corinthians lá. Ah, vamos virar saco quando? Ah, quando? E não tem nada. E assim vão me empurrando com a barriga. Não dá mais. Vitor Pereira tem que expulgar esses jogadores do Corinthians. Se ele não expulgar os jogadores, ele será expulgado do Corinthians. Ele será tirado longe do Corinthians. E vou falar mais. Um cara que tem tudo pra dar certo no futebol brasileiro. Mas se continuar assim, vai náfragar. Acordem diretoria. Roberto de Andrade fora do Corinthians. Fora. Eu sei que você não vai sair, cara. Infelizmente. Tá ok? Muito obrigado a todos que já viram o vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal. E ó, tem mais, hein? No próximo vídeo eu vou falar da Federação Paulista. Eu vou mostrar pra vocês o custo de uma partida do Corinthians. Eu só vou dar o final do custo. Só pra vocês terem uma noção. Coríntios e Guarani. Então aqui só tá as cadeiras só. Então tá. Só de cadeiras. Eu sou os farsos nominados, né? Foram... Vinte e quatro. Não, vinte e quatro. Não, são vinte e quatro itens aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui tudo, mas... Eu vou pegar com um dado aqui, tá? Ó, do Down foram vendidos pouca coisa. Depois eu sumo tudo isso aqui. Ó, o custo total do Corinthians com serviços, manutenção. Tá aqui, gente, ó. É isso mesmo. Dois milhões e duzentos e noventa e seis mil. Depois... Não, não. Isso aqui é a renda total, desculpe. Arrecadação. O custo do Corinthians ao total é de um milhão... Do dois e oitocentos a renda. Um milhão, cento e oitenta e um mil, seiscentos e onze reais e noventa e dois centavos. Tá certo? O Corinthians tinha cinquenta por cento a receber e o Guarani também. Ficou pro Corinthians a partir do líquido? Quinhentos e noventa mil reais e oitocentos e noventa e seis. Depois eu vou explicar tudo isso pra vocês no próximo vídeo. É um absurdo os custos que nós estamos tendo com a Arena Corinthians, tá ok? Mas eu vou trazer daqui a pouco isso pra vocês também. Então deixe seu comentário aqui no canal, se inscreva, nos dê esse apoio. Eu já não sei mais o que fazer, mais o que falar. Porque por mais que a gente tente ajudar, a diretoria não quer se ajudar. Sabe? Tem algumas pessoas como o Roberto, Alessandro, outros e outros aí que não podiam estar mais no Corinthians. Tamo junto, fial. E vai, Corinthians.